Na última noite do Cantaê, Alissana Brandão e Pedro Lucas carimbaram seus passaportes para a finalíssima do programa. E agora, nesta sec... Peraí, peraí, estão invadindo aqui, gente. Estão invadindo o programa, peraí, não, não! Felipe, Felipe. Fala. Eu finalmente consegui ter acesso aos arquivos secretos do Cantaê. Nossa, a Vale é privilegiada mesmo, hein? Não, cara, é tudo muito protegido. Deixa eu ver o que eu encontro aqui. Confirma a teoria? Confirma a teoria? Que teoria? Já deu vencedor. Felipe, se é um voto popular, como que já tem vencedor, Felipe? Ah, putz, burrice minha. Deixa eu ver aqui, ó. Hoje vai ter a participação do Mauro Henrique, também vai ter os candidatos, o Hugo, a Laís, a Janaína e a Tainara. E, meu Deus! O que foi? Deu uma pasta aqui chamada Quem o Mauro Escolheu. Quem? Quem? Vamos lá, ele escolheu... Não, pera, 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 calma aí que estão me tirando do computador. Não, 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 não! Começou. Salve, salve, rapaziada! Sejam muito bem-vindos à segunda semifinal do Cantaê. É isso aí, já estamos na reta final dessa nossa grande jornada vocal, vamos dizer assim. E pra que a gente possa começar o programa de hoje, sem demorar muito, sem muita enrolação, nós vamos chamar Bruno Falione, Wellington Greve e Rogério Feltrin. Vamos lá, galera, vocês estão aí? Chegando todo mundo junto, todo mundo junto, pela penúltima vez do Cantaê, todo mundo junto. E aí, Grevão, como é que foi pra você a primeira semifinal? Cara, foi legal, né? Foi emocionante porque a gente ficou acompanhando, viu? O que o Márcio Guerra ia falar, né? Cara, e realmente o cara manja de voz, deu lá o piteco dele e deu o veredito dele, né? E durante a semana ficou lá os três participantes na votação e, pô, sensacional, tô muito feliz. E essa nossa última semifinal vai ser no mesmo formato. Fala aí, Lerão. Rapaz, boa noite, Grevão, boa noite, Du, boa noite, meu sereio, boa noite, você de casa mais uma vez aí. Então, eu tô tentando me preparar psicologicamente aqui, não tenho nem roupa pra ocasião, rapaz. É emocionante demais. No meu passado eu fiquei bem, bem, bem tenso. Mas, tô de boa, tô aqui tomando uma conticola hoje aqui, ó, um brinde a vocês. E aí, Grevão, saúde, 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 saúde. Um brinde, um brinde, mais uma vez, obrigado, conticola. E, cara, é isso aí, o que você tá na mão aí, Grevão? Uma luva? É a Elsa, é a Elsa. Eu não congelar ninguém. Cara, tá com medo pra recantar aqui. Bom, no final do programa, então, o Grevão vai cantar Let It Go hoje. Olha, tá com medo, cara. Let it go, let it go. Tá certo, tá certo, tá certo, antecipou. Melhor não cantar, senão eu vou tomar o lugar dos caras aí e não é justo, né? Tá certo. É, pô, respeita o meu trabalho, é isso aí. Mas eu vou jogar a responsa de explicar aqui as regras pro meu amigo sereio. Sereio, qual que são as regras semifinais que são diferentes? Boa noite, Leirão, boa noite, Grevão, boa noite, Eduardo, Boa noite a vocês de casa, boa noite a todos. É uma alegria estar com cada um de vocês mais uma vez pra segunda semifinal. A regra é a mesma da semana passada, da última semifinal, que a gente teve com o nosso querido Márcio Guerra, agora com um convidado novo, que nós vamos falar daqui a pouquinho. Basicamente, como vai ser? Quatro participantes duelam por duas vagas, sendo uma delas com o voto direto de um especialista convidado, que vai falar hoje. E a outra vaga vai ser decidida logo depois, quer dizer, vai começar a ser decidida logo depois do final desse programa, e vai durar até a votação popular, até a meia-noite, de quarta pra quinta-feira, fechando os últimos dois classificados pra final, e teremos os quatro finalistas do Cantaê. É isso aí. É isso aí. Então, como você, quem já assistiu o programa da semana passada, viu que o Márcio Guerra escolheu uma candidata, que foi a Alissa Brandão. Alissana? Alissana Brandão. Alissana Brandão. Me desculpe, Alissana. E depois, ao voto popular, deu Pedro Lucas. Não é isso? Correto, isso aí. Parabéns, Alissana, e parabéns, Pedro Lucas, são na final do Cantaê. Parabéns, sensacional. E hoje, nós vamos ter um dos caras que tem uma, pra mim, uma das maiores vozes do rock nacional. Impressionante a capacidade que esse cara tem de cantar. É um amigo de longa data, já do Rosa de Saron, desde o Latitude e Longitude. Vira e mexe, ele tá sempre aqui com a gente. É um cara muito querido, muito, muito talentoso. É professor também de cantar, tem um curso online espetacular. Nossa, cara, é uma, pra mim, é uma das lendas do rock e uma das melhores vozes. Cara, e vou ser, vai puxar saco ainda. Eu acho que ele é uma das vozes internacionais. Eu acho que se esse cara morasse fora do Brasil e tivesse um trabalho em inglês, poderia estar em qualquer banda de rock do mundo aí. Das grandes. Então, o nosso convidado de hoje será o Mauro Henrique, ex-vocalista agora do Oficina G3, que agora tá na carreira solo. Quem não sabe disso, pode procurar na internet. E eu queria fazer uma pergunta pra você, Maurão. Muito obrigado de novo pela sua participação. É aquela pergunta chave, cara. O que você acha que um cantor e um artista tem que ter de especial, além de cantar bem, né? Tem que ter uma coisinha a mais. E pra você, qual é essa coisinha a mais? Aí, com você, Maurão. Fala, rosarianos, meus amigos queridos. Obrigado pelo convite. Que alegria estar aqui com vocês, participando aí do Cantaê. Tremenda responsabilidade, né? Claro, sempre. Enfim, ainda bem que 50% do voto não é meu, também é do público, né? Então, ameniza um pouco aí as culpas que normalmente as pessoas se revoltam, né? Nesses momentos. E a Mauro não sabe de nada, enfim. Mas, galera, obrigado. Obrigado pelo convite, tá bom? Tô muito feliz. Vocês sabem que são amigos queridos. Vocês moram no meu coração. E, enfim, vamos falar aqui. Eu vou falar de três pilares, né? Que eu costumo frisar bastante, né? Inclusive, pros meus alunos. Os alunos que eu mentoro. Já tô no terceiro ano aí, mentorando alunos que se formam no meu curso, no Canto na Prática. E aí a gente vai pra um processo, pra um outro passo aí, que é a mentoria, que é o SING. E uma coisa que eu vivo falando pra eles, na realidade, três coisas. Obviamente, o primeiro pilar é a técnica. Obviamente, você precisa dominar a sua voz pra você exercer essa função de cantar da melhor forma possível e ter como auxílio esses ornamentos, esses jeitos, essas coisas que você vai aprendendo, seja drive, agudo, melisma, essas coisas todas, você vai aprendendo. Isso se estuda. Todo mundo, sim, é capaz de fazer isso. Mas o grande diferencial, que é o segundo pilar, também vai ser a interpretação. Que é o quê? É como você pinta esse quadro. Ou seja, você passa um bom tempo da sua vida estudando canto. Muita gente canta de forma intuitiva também, mas não deixa de ser um estudo. E aí, ok, chegou a hora de você interpretar uma canção. De você dar a sua cara pra música. E é aí que o bicho pega. É aí que vai ser exigido um bom gosto pra que você pinte esse quadro da melhor forma possível, de uma maneira mais linda possível. É assim que eu penso. Porém, porém, tem o terceiro pilar, que é o que eu friso bastante com os meus alunos, que é a identidade. Identidade. Como a gente tá falando do cantaê aqui, né? Então, vamos se restringir ao canto. A identidade vocal é algo, de fato, imprescindível pra um artista, pra um cantor, de maneira geral. Porque a identidade vai ser aquele jeitinho que vai fazer com que o seu público se identifique, ou não, né? Com o cantor, com você. Então, a identidade é o elemento dos mais importantes, se não o mais importante. Porque o resto, se você tem identidade, você vai lapidando, você vai estudando técnica, você vai... Enfim, se você tem esse jeito, que é uma coisa tão de Deus, é inexplicável, né? Cada um tem a sua identidade, cada um tem o seu jeito, tem a sua peculiaridade. Então, quando você identifica isso, que é o que eu vivo falando pros meus alunos, identifica a sua identidade. E agora você aperfeiçoa ela, ok? E, enfim, bota esse negócio pra fora. Porque esse vai ser o elemento que vai fazer com que as pessoas ouçam você cantar e se apaixonem. E, tipo, uau, que louco! Rola uma identificação, né? E, enfim, eu vou basear aí a minha escolha nesses três pilares, tá, gente? Técnica, interpretação e identidade vocal, tá? Beleza, vamos lá. Eu sei que é uma tarefa complexa sempre julgar as pessoas, né? Enfim, escolher é sempre complicado porque a gente não quer magoar ninguém, é claro, mas independente de qualquer coisa, isso faz parte do nosso aperfeiçoamento. Ou seja, quando a gente não é selecionado, por mais que a gente se esforce, isso tem que virar alimento pra que a gente se aperfeiçoe mais, melhore mais, aprenda, né? E aí uma hora sempre chega, tá bom, gente? Vamos nessa! Valeu, Maurão! Muito obrigado! Então é isso, galera, são esses três pilares que o Maurão vai observar. Então, bora lá, não vamos enrolar mais, vamos começar. Grevão, quem é a nossa primeira candidata de hoje, Grevão? E a nossa primeira candidata dessa noite, ela sobreviveu à repescagem, ela é de Itatinga, São Paulo, Tainara Freitas. Na noite fria Começo a pensar em quem eu sou Porque resisto Pra que se vi onde vou Ninguém ao meu redor Vivia, me enganar Andava sempre e sem nunca chegar E o meu coração chorava Minha alma aclamava por alguém Que me pudesse fazer viver E o meu coração chorava Minha alma aclamava por alguém Que me pudesse fazer viver A minha saída Um homem enxergado me mostrou E disse que o amor Numa cruz ele provou Pude então sentir Seu sangue a me invadir Minha vida Minha vida desde então Ele mudou E o meu coração chorava Minha alma aclamava por alguém Que me pudesse fazer viver Me fez viver Me fez viver Me fez viver Me fez viver É isso aí, Tainara Freitas! E agora tô ansioso, tô ansioso Porque é o Mauro Henrique, eu sou fã, eu sou fã! Fala aí, Maurão! O que você achou da Tainara Freitas? Vamos lá! Tainara Freitas Eu curti, hein? Eu gostei, eu gostei Achei a afinação muito precisa E eu valorizo muito isso O seu domínio de afinação De encaixe nas trocas de notas É muito bom Eu imagino que isso seja também Porque você canta de um jeito Muito sutil, né? Você não reverbera tanto a voz Que fica uma dica Pra você treinar um pouco mais Estudar um pouco mais Essa amplificação da sua caixa acústica A ressonância Porque eu tenho certeza Que com tudo isso que você já tem Boa afinação Você tem uma boa definição Nos melismas, né? Nas apogiaturas Tudo certinho Enfim, tudo certinho O encaixe O jeito que você domina A voz O caminho que você desenha Tudo muito bonitinho Mas se você Estudar um pouquinho mais De ressonância Amplificar um pouco Eu acho que você vai Pra um outro patamar Sua voz vai crescer Porque você já tem tudo isso Imagine tendo agora Um poder de ressonância maior Então a ressonância Essa amplificação sonora Ela faz o que? Ela emociona mais Pra quem te escuta Ela tipo Ela Sabe? Ela te puxa Então é uma dica Já que eu te dou Tá bom? Mas parabéns Mandou muito bem Vamos pro próximo Beleza, Mauro? Muito obrigado Antes do próximo Alguém quer conversar? Quer fazer um comentário? Vou fazer só uma observação Rapidinho Porque o público nosso Curte um pouco de história Lembrando as pessoas Já contamos isso várias vezes Que essa canção Que ele escolheu Noite Fria E todas as canções Gravadas do Rosa Ela é a composição Mais antiga Uma composição sua Inclusive E todas as canções Que o Rosa já gravou Essa é a composição Mais antiga de todas E eu tenho um apego Muito especial Com essa música Por causa disso Porque a gente viveu Muitas histórias Em função dessa canção Muita 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 nostalgia Então só esse comentário Dado histórico aí Porque a galera Curte isso aí Então é Uma informação mais Bruno, quem que é o próximo aí? Vai Deixa comigo, Leirão Deixa comigo Diretamente da República do Paraguai Senhoras e senhores Hugo Irraçaba Tchau Tchau Mesmo que eu quise assim negar Ainda que tentasse esconder O seu amor, Senhor Se fez real em mim Não quero e nem posso isso mudar É por isso que não calo a minha voz É por isso que eu canto essa canção É por isso que eu canto essa canção E te faço aqui Juras de amor Pois vem antes Conquistou o meu coração Ao seu lado é meu lugar Ah, Hugo Graças a Deus Deus te bendiga, meu amigo Vamos lá agora Vamos saber Eu quero saber O que que Mauro Henrique Vou falar em português melhor O que que Mauro Henrique achou do Hugo? Fala aí, Maurão Hugo Meu amigo paraguaio Olha só Cara Você tem um português muito bom Muito bom Eu fiquei encantado Né Só entrega ali no finalzinho Né E algumas coisas Mas no finalzinho assim mesmo Que Que Entregou um pouquinho o sotaque Mas Parabéns Parabéns E olha só Parabéns também Pelo conceito Esse lance do cello Cara Que legal Ou seja Você Um cantor que toca cello É algo muito diferente Muito precioso isso Fica a dica Investe nisso Que vale muito a pena Tá Mas enfim Na questão vocal Você mandou muito Muito bem Você interpreta bem Você coloca Você é bem técnico Dá pra notar Que você Pensa em encaixar A mesma voz Em certos momentos Ali e tal Tal Talvez tem um Tem um tiquinho do lírico Ali no encaixe vocal Né Mas Eu gostei Você tem uma Um jeito Interessante Que cativa Né A voz Que ela Se encaixa bem Ela vai bem Ela caminha bem Dentro da Da música Né Com exceção Dessa coisa Do Do Desse encaixe Quando você Pensa muito técnico E você Transmite isso Né Fisicamente Eu não vejo isso Com bons olhos Pelo menos Se tratando De canto popular Então Quanto mais você Passa Fluidez Emoção E Tranquilidade É melhor Agora quando você Se posiciona Vou cantar Entende Isso Eu não acho Tão bom Pro canto Popular No lírico Tem tudo a ver Né Mas acho que aqui Tá todo mundo Cantando popular Então Inclusive O voto é popular Né Então Mas cara Parabéns Lindo Afinação Boa Bons encaixes Você faz tudo Certinho Mas fica a dica Tá Pra você Ficar um pouco Mais Relaxado Entrar na Se bem que você Entrou bastante Mas tem alguns momentos Que quando Provavelmente Algum momento De notas Mais altas Né Aí você já Se posiciona Pra encaixar Mas é normal Isso é Normal Com o tempo Você vai Se acostumando Porque o grande lance Da técnica Você estuda 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 Pra você não Pensar mais nela Esse é o lance É igual Dirigir Você Quando você Começa a dirigir Né Você fica ali Passar marcha Não sei o que Você fica igual Um louco Assim Olhando tudo Daqui a pouco Dirigir É coisa mais de boa Né Você faz isso De uma maneira Quase mecânica Então a técnica Ela vai se tornando Assim Né Nem sempre Eu vou pensar No encaixe X Não sei o que Eu só vou no feeling De tanto Que eu Tenho o costume De estar nesse mundo Fazendo isso Né Nesse mundo vocal O técnico Você já vai Você vai criando Os caminhos De uma maneira Muito fluida Né Então é uma dica Pra todo Todos os amantes De canto Aqui No final das contas Eu tô com mania Quase daqui a pouco Dando aula Pra vocês Desculpa gente Força do hábito Mas é Cara Parabéns Tá Deus te abençoe E Vamos pro próximo Opa Perdão Perdão Brunão Você me pegou Que sacanagem Me pegou Tomando a minha Conte cola Que Desculpa Fazer propaganda De novo É isso aí Tava aqui Molhando a boca Brunão Já que você me pegou De surpresa Vou colocar você Numa enrascada Também Comenta um pouquinho Do Hugo aí Tudo bem Cara O que eu vou dizer Do Hugo É um artista Que Passa a verdade Que me emociona Essa última canção Essa última Real em mim Tocou muito Meu coração Confesso que eu chorei Confesso que eu fiquei Emocionado Porque eu vejo Ele exalando a verdade Por trás da arte dele É importante Quando a gente vê Que um artista Sabe onde ele Quer chegar Sabe os pontos Fortes dele Como o Mauro Já disse A questão da identidade Hugo é dos artistas Mais De fato Originais Dos artistas Mais autênticos Desse canto aí Parabéns Hugo Deus te abençoe E sucesso Boa sorte Isso aí Hora dos recados Rogério Feltrin Ô Eduardo Aqui Primeiro eu quero Lembrar as pessoas A seguir o Instagram Da Conte Cola Conte Cola Arroba Conte Cola Oficial Segue o Instagram Lá Manda uma mensagenzinha Para eles no direct Ali Eu falo Pô Conheci vocês Pelo Cantaê Tô assistindo o Cantaê Vi vocês lá Isso é legal Isso é muito bacana A Conte Cola está com a gente É bom a gente Retribuir o carinho De quem tá com a gente Aí Conte Cola Oficial Instagram É muito bacana Mais que isso Eu te convido A provar a Conte Cola Porque Aqui Palavras de bebedor De refrigerante 48 anos Estou mais vivendo Sua vida E a Conte Cola A Conte Cola É legal Pra caramba A gente Foi conhecer Através da live E virou Fã da marca Fã do refrigerante Em casa Não falta mais Trocamos tudo Para o Conte Cola Aqui Clevão Mais algum recado Aí Tem sim Tem sim Lerozinho O Mauro Henrique Deixou um recado Para nós Deixou Bruno Deixou É verdade O Mauro Henrique Tá com uma grande Novidade Nos cursos dele E ele quer Passar um recado Para a gente Roda o VT Você tem um timbre Que é seu Você tem uma identidade Esse é o grande segredo De um bom trabalho De ressonância E eu tenho certeza Que vai resultar Num timbre De voz Muito Muito melhor Pra você O canto na prática Mudou A minha realidade Consegui atingir também Notas mais altas Além de mais bonitas O canto na prática Apareceu pra mim No momento certo Na hora certa Realmente é um curso Que marcou a minha vida Que sempre vai marcar A experiência dele Que ele obteve na prática Ele tá passando agora Pra gente De uma maneira Muito didática Uma maneira muito fácil De aprender Entenderam Eu vou estar sempre Exemplificando assim Pra que seja Mais prático ainda E aí Você vai ficar De fora dessa? Então Inscreva-se já Tocando aqui em frente Vão embora Eu tô Eu tô Eu tô Ansioso Porque agora Numa cidade Que a gente já tocou Várias vezes E quando a gente toca Sempre cai uma tempestade Direto de Três Rios Com vocês Laís Rabelo Eu não me senti no ar Eu não percebi cair Sobre o cais Sobre o caos Na bendita finitude Que me consome Quase sem Me tocar Sei que eu quis Um tempo só Sei que sempre esteve Aqui e ali No princípio Onde se fez verbo E o verbo Era amar Eu então regressei Pra não retornar Quando eu não pude verbo Eu amei Quando eu não pude amar Eu amei Na me encontro E tudo de então Fui capaz De destilar Minha dor Incapaz De ignorar O adeus No dia É isso aí É isso aí É isso aí Laís Rabelo Maurão É com você Meu querido E agora a vez da Laís Laís Ó Eu achei legal O visual Do seu vídeo Tá Mas eu vou fazer Uma pequena crítica Porque eu acho Que possa ter tido Algum problema técnico Com o áudio O vídeo legal Poxa Que você esteja Com o microfone E tudo Não sei o que Que houve Mas a gente Tem impressão Que só ouvia O som da câmera E tá longe Então eu tive que Aumentar bastante Aí pra ouvir A sua voz Mas graças a Deus Eu consegui Ouvir E tem uma notícia boa Eu gostei muito Do que eu ouvi Falando sério Você tem esse treco Que eu acabei de falar Que eu falei no início A identidade Aquele Aquele tempero Sabe Aquele molho O Léo Gonçalves Viu falando Cara aquele cara Tem um molho Aquela cantora Tem um molho Tá ligado Um molho Então é Essa identidade vocal Essa coisinha aí Inexplicável Que Deus nos dá Enfim E eu achei Que isso foi uma coisa Que me chamou Bastante atenção Em você Você tem um Jeito De cantar Que é muito Interessante Muito fluido Muito natural Parece que você Entra na música Sabe E Tipo E vai E vai Sabe Eu gostei Da forma Que você Explora As dinâmicas De cantar Piano De reverberar Ressoar mais As notas Achei que você Exagera um pouquinho Naquelas Sabe Naquelas choradas Assim Então Tirar um pouquinho Um pouquinho Vai ficar bom Vai por mim Vai ficar na medida Mas Eu gostei muito Desse Seu jeito De cantar Usando muito A ligadura Lento Assim É uma identidade Que eu achei Muito Muito interessante Muito peculiar E isso É muito valoroso Tá bom Parabéns Mandou bem É isso aí Maurão Mais uma vez Muito obrigado Prestei muita atenção Principalmente nessa questão Do molho Porque eu tô morrendo De fome Porque eu ainda não jantei E quem entende De molho Quem mais entende De molho Que eu conheço Na minha vida Se chama Wellington Greve Greve Comenta aí um pouco Da Laís Nosso Masterchef Vai lá Masterchef Masterchef Cozinheiro Paneleiro Enfim Mais um cartão De visita Rogério É verdade Cara É Realmente O Mauro Falou que ela Tem o molho E Segundo O meu amigo Bruno Molho bom É de gorgonzola Nossa senhora Que molhão Pelo amor de Deus Bom mesmo É com a te cola Mas gorgonzola Fica ali É Gostei demais Achei o visual Muito bacana Estou impressionado Com os últimos vídeos Todo mundo Se empenhou Cara Em fazer um vídeo bonito Agora eu não sou louco De fazer um comentário Sobre a voz dela Depois o comentário Do Mauro Henrique Né mano Então O que ele disse Está dito Mas parabéns Para o seu visual Parabéns Pela montagem Pelo amor de câmera Ficou lindo Parabéns Pelo menos Você deu uma dica De molho Eu vou pegar o molho De gorgonzola Para não passar batida aqui Tem que ser a receita Do Grevão Aí é outro patamar É difícil a receita É difícil fazer Aliás Eu recomendo a todos Ele no Youtube No canal do Grevão Tem um vídeo lá Explicando como fazer Uns hambúrguer Hambúrgueres Gourmet Que é sensacional Vai lá Estou ficando com fome Meu Deus do céu Bora Bora Vamos parar de enrolar Rogério Feltrin Quem é a próxima candidata Meu querido Diretamente do Paraná Nossa amiga Genaína Santana Canta aí Genaína Encontro E sinto Você Tudo que sonhei Não posso Me conter E mais que tudo Eu quero Ir uma vez que Faz me sentir alguém É pra todo Sempre não quero Minha vida Igual a tudo Que se vê Em você Eu sei Me sinto forte Com você Não temo A minha sorte E eu sei Que isso Veio de você Em você Eu sei Me sinto forte Com você Não temo A minha sorte E eu sei Que isso Veio de você De você De você De você De você De você Eu sei Eu sei Me sinto forte Me sinto forte É isso aí É isso aí Janaína Santana Uma das candidatas Que em todas as eliminatórias Foi a mais votada Então É uma das fortes candidatas Aquele tubarãozinho Que o Bruno sempre fala Aquele tubarão Que o Bruno sempre fala É um branco É aí uma das Que passou todas as fases Em primeiro lugar Maurão É com você Meu querido E agora Vez da Janaína Janaína Que doce Sua voz Muito doce Gostosa Sabe Suave Doce Você tem um domínio Ótimo Na afinação A ressonância É boa Sabe Você deixa ali Ressonando muito Você ressoa bastante Na cavidade nasal Mas com espaço Então não fica aquela voz Anasalada Ela tem o nariz necessário Que é o brilho Mas você abre Ela bem E uma coisa Que eu achei interessante É notório Que você fica Muito mais à vontade Quando você foi Para o refrão Quando você canta As notas mais abertas Mais agudas Pelo menos Foi o que aparentou Para mim Aí a sua voz Ela veio Com mais fluidez As outras partes Mais graves Até por causa da dinâmica Que é mais baixa Você já fica ali Mais quietinha Dominando ali Mas perfeito Você não errou Você não desafinou nada Está tudo certinho Tudo certinho Aquela voz no lugar Tudo bonitinho E esse lance Da doçura Da sua voz O vibrato O jeito que você encaixa Tudo muito doce Gostei bastante Parabéns Valeu mais uma vez Muito obrigado Mauro Janaína Santana Cara A líder A proposition A Lewis Hamilton De todas as etapas Até aqui Vencedora em todas as fases E aí O que você achou Brunel? Duzão Eu achei incrível Achei que a Janaína Deu uma nova Cara Para uma música Clássica do Rosa E ela jogou Para outro lado Ela reimaginou Do Alto da Pedra Com a doçura Do Piano e Voz Casou muito com ela Mas o que eu queria Chamar a atenção aqui Eduardo É que a milhagem Desse instrumentista Dela aí Deve estar boa Porque você vê Ele em todos os vídeos Cara Parece No Paraguai Presta atenção No violão Eu convido A todos que estão Assistindo a voltar Os vídeos Parece que os caras São muito parecidos Tem a barba É igual O cara que tocou Violão No teclado Tocou para a Tainá Tocou teclado Só o Dalaís Que não Mas todos eles Tem barba Para você ver que barba Está na moda Brunau Estamos na moda É homem Lenhador Mas assim Se você voltar Os outros Cantar Você vai ver Que é o mesmo Cara Pode apostar É parecido Aposto uma ponte de cola Com você É isso aí Mas é isso aí Incrível Du Parabéns É isso aí Então presta atenção Já passamos Quatro candidatos Certo? Agora chegou a hora Agora o bicho Vai pegar Agora eu estou nervoso Vou tomar uma ponte de cola Bora, bora, bora Já acabou Rapidinho Sendam longas O Mauro Henrique Vai escolher agora A segunda A terceira A segunda Que foi direto Nós já temos A Alissana Brandão Já temos O Pedro Lucas E o Mauro Henrique Vai escolher O terceiro Finalista Mauro O problema É Todo seu É Chegou A hora A hora Complicada Complexa De escolher Afinal Tem que escolher Um Gente Vocês viram Que cada pessoa Tem uma coisa peculiar E isso é Maravilhoso Essa coisa Do jeitinho De cada um E o que Eu acho que O cantor feliz É esse Que ele consegue Ser fiel A essa identidade E aperfeiçoar isso E mostrar isso Da maneira mais bela Possível Então Nesse ponto É claro Que eu vou ter Que Todos cantaram bem Eu falei bem De todo mundo Aqui Dei as minhas dicas Para cada um Também Porém A pessoa Que eu mais critiquei No quesito Áudio Ela Chamou bastante A minha atenção Que é aquela coisa Que eu falei No início Essa identificação Quando você olha Você simpatiza Não é uma coisa Meramente Ah Eu fui com sua cara E pronto Não Não É uma É uma simpatia De De exposição De uma arte De exposição De uma identidade E aí que você olha E cara Que legal Né E a pessoa Que eu critiquei Mas o áudio Né Foi a Laís Rabelo Né Foi ela que eu escolhi Porque Embora Eu tenha criticado Do áudio Porque realmente Eu queria ouvir melhor A voz dela E tava um pouco longe Mas Mesmo assim Eu consegui ter Essa identificação Por conta que ela tem Uma boa técnica Ela Ela consegue Ela De todos Os candidatos Ela que ela consegue É Ter uma variação Uma diversificação De ressonância De cantar baixinho E essa coisa Da dinâmica E eu valorizo muito isso Nas minhas interpretações Basicamente Eu trabalho bastante Com isso Porque Isso envolve Né Se a pessoa tá dormindo Assim ó Ouvindo você cantando E de repente Você aumenta a ressonância A pessoa acorda Entende? Então Eu achei que a Laís Tem esse Essa característica E também Essa coisa peculiar Do jeito Que ela canta Ela tem muita identidade Ela canta De um jeito dela Com os chorinhos E tudo mais Mas mesmo assim Eu tô criticando os chorinhos Não é pra tirar tudo não É só dosar mais Tá? Mas Mesmo assim Eu gostei demais Do jeito Que ela interpreta Sabe? Que ela fecha o olho E flui Ela demonstrou Uma fluidez Assim Uma coisa Nada travado Sabe? Ela só foi E a voz funcionou Muito bem Dentro dessa música Que ela cantou Então parabéns Não fiquem tristes Os outros Tá bom? Como eu disse Dê a dica Pra cada um De vocês Pra que vocês Realmente possam Analisar Aprender Ver O que pode ser Aperfeiçoado Pode ser Melhorado Não significa Que a Laís Também não precise Melhorar E não significa Que o Mauro Também não precisa Melhorar A gente Nós somos Incompletos Nesse sentido E sempre Porque nós somos Perfeitos Nós não somos Realmente perfeitos Então Mas o que A graça De tudo Tá justamente Em se aprofundar Se aperfeiçoar Estudar E melhorar Cada vez mais Não só A nossa técnica Mas essa Nossa forma De expressar A arte Pra que role Essa identificação Com corações E essa coisa linda Que a música E o poder Da voz Nos dá Esse é um grande Presente de Deus Tá bom gente Então não fiquem tristes Por favor Por favor Não desistam da vida Não vai cortar o pulso Pelo amor de Deus Só estuda mais Que a próxima vai chegar Vai rolar É isso aí É isso aí Parabéns Parabéns Larissa Rabelo A escolhida De Mauro Henrique Ele foi criterioso Falou dos três pilares Que era afinação Interpretação E a Identidade Identidade É verdade Seguiu os seus critérios E estamos aí Com a Laís Rabelo Já na final Pra se juntar Com o Pedro Lucas E com a Lissana Brandão Certo? E agora E agora E agora E agora Antes da gente Acabar o programa Antes da gente Ensinar Como votar E antes da gente Iniciar a votação Vamos pedir Pro Mauro Henrique Se despedir da galera Foi um prazer Mauro estar com você Muito obrigado Mais uma vez Pela sua gentileza Valeu mano Pela parceria Muita felicidade Pra tua nova carreira Agora solo Pros teus cursos Nós te desejamos Muito sucesso Muita felicidade Que Deus te abençoe Valeu? Beijo no coração E se despede aí Da galera Mauro Gente Obrigado Obrigado Leirão Obrigado Brunão Obrigado Grevão E Duzinho Obrigado Obrigado mesmo Gente Fiquei muito feliz Com o convite Vocês sabem Que vocês moram No meu coração Sempre E Enfim Me senti honrado Participar do Cantaê E da minha Contribuição Enfim Deus abençoe vocês E a gente se encontra mais Nesta vida Nesta estrada louca Que só Deus sabe Como é que vai ser agora Com o Corona Virus Mas é isso Gente A todo mundo aí Os outros candidatos E tudo mais Deus abençoe vocês Fiquem firmes aí Estudem Se aperfeiçoem Não se entristeçam Não se entristeçam Porque isso faz parte Do processo Da nossa vida Para a gente Se tornar melhor Tá bom É isso Beijão Fica na paz Valeu 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 Muito obrigado Estamos então Já nos despedindo De Mauro Henrique Despedindo de vocês Um prazer excepcional Estamos aí então Já com Três finalistas Beijo no coração De Rogério Peltem Beijo no coração De Wellington Greve Com a sua luva De Elsa Do Let It Go Elsa de Arendelle Elsa de Arendelle Beijo no coração Do Brunão E agora vocês vão ficar Não Lerão Se despeça também Greve Vamos se despeça Todo mundo vai se despedir Não Só Obrigado Du Meu patrão Minha Elsa de Arendelle Meu sereio Até logo Até semana que vem Para a final do Cantaê Valeu Valeu Du Valeu Lerão Valeu Brunasso Valeu a vocês Que acompanharam a gente Agora só mais um programa Só mais um programa Que a gente vai saber Quem é o grande finalista O grande ganhador Do Cantaê Obrigado a todos Uma boa noite É isso aí E quem é aí com o Brunão Agora que vai ensinar vocês A votar Tudo certinho Beleza Beijo no coração Saúde Um abraço Até a final Muito bem Muito bem Enfim chegamos A última parte do Cantaê E hoje não teremos O Love in the Air Teremos um conto De fadas Rosariado Se liga só Era uma vez Era uma vez No reino encantado De Arendelle Vivia uma doce Fofinha Criança De quarenta e poucos anos Uma princesa encantada Com sua baquetinha Para cá E para lá Com seu chapéu de cowboy Com vários poderes mágicos Seu nome era Princesa Elsa Greve E ela Além de congelar Tudo que ela via pela frente Ela também fazia Deliciosos pratos culinários Mas ela tinha em mãos O último bilhete encantado Que levava ao reino encantado E mágico Da grande final Do Cantaê Ela só tinha mais um bilhete Em mãos E reza a lenda Que ela só daria esse bilhete Para o candidato Mais bem votado Da votação popular Quer saber como dar o bilhete Da Princesa Greve Para o seu candidato favorito Muito simples Acesse youtube.com Barra Banda Rosa De Saron E vá na aba comunidades E escolha o seu candidato favorito Da enquete Que está lá Na aba comunidades Entre Janaína Santana Hugo E Raçaba Itainara Freitas Vote no seu candidato favorito Lembrando que é um voto Só por pessoa Então se você quiser ajudar mais Divulga o link de votação Para os seus amigos E fala para eles votarem No seu candidato Ou candidata favorita Lembrando que na final Já temos Alissana Brandão Pedro Lucas E hoje Laís Rabelo Só resta mais uma vaga Depende de você Na votação popular Do youtube A votação vai até Meia noite Dessa quarta Para quinta-feira Então corre votar Corre divulgar E fazer campanha Para o seu candidato No mais Boa sorte a todos Os candidatos E parabéns Aos já três finalistas Do Canta aí Deus abençoe E let it go Senhor Elton Greve Canta aí O que você Você acha Vamos lá. Vamos lá.